O médico prende quadrilha de roubo de cargas que agia em seis estados brasileiros. Mulher morre após procedimento estético realizado em apartamento no Rio de Janeiro. O médico que já responde por homicídio está foragido. Polícia de São Paulo prende suspeitos de matar mãe para ficar com o filho recém-nascido. Caminhão invade posto de combustíveis e provoca duas mortes em Salvador. Bebê sobrevive ao cair do segundo andar de uma casa no Espírito Santo. A queda foi amortecida por uma planta. O chefe do tráfico em favela carioca é preso em condomínio de luxo da Barra da Tijuca. Ele já frequentava shoppings e supermercados da região. Quem estiver fora do domicílio durante a eleição já pode se cadastrar para votar. Votar em trânsito em todas as capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Críticas sobre o encontro com Vladimir Putin levantam rumores de impeachment de Donald Trump. Com o fim da Copa da Rússia já tem gente se preparando para o próximo Mundial. A verdade é que o Catar pode estar bem mais perto do que parece. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Sete pessoas foram presas em São Paulo, suspeitas de fazer parte de uma quadrilha de roubo de carros que movimentou quase 40 milhões de reais nos últimos dois anos. Os veículos eram vendidos pela internet com documentos falsificados. Os presos... A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje o chefe do tráfico de drogas da favela Bandeira 2. O criminoso estava numa casa, num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, a mais de 20 quilômetros da comunidade controlada por ele. A polícia decretou a prisão preventiva de um homem que matou um rapaz de 30 anos e que já respondia pela tentativa de assassinato de outra pessoa. A primeira vítima era ex-companheiro da ex-namorada do agressor e a segunda vítima é o atual namorado de outra mulher com quem o agressor teve um relacionamento. Dois rapazes foram executados, um adolescente baleado e um casal assassinado na frente dos filhos. Os crimes aconteceram em duas cidades do Grande Recife. Mais dois suspeitos foram presos hoje por envolvimento no assassinato de uma mulher grávida e no roubo do bebê dela logo depois de uma cesariana forçada. Segundo a polícia, eles são cúmplices do crime brutal que aconteceu em Paraibuna, no interior de São Paulo. Um grupo de manifestantes bloqueia um trecho da rodovia Regis Bittencourt, perto de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Um acidente de caminhão deixou dois mortos em Salvador. O veículo invadiu a calçada e atropelou as pessoas que estavam em um ponto de ônibus. O motorista disse que perdeu o controle da direção. O motorista... Mais de 20 bilhões de reais devem entrar na economia com o pagamento de parte do 13º salário dos aposentados em agosto. É um alívio para quem esperava ver esse dinheiro somente no final do ano. A suzinha... E agora a gente fala da crise política e econômica na Venezuela, que faz com que cada vez mais os venezuelanos venham para o Brasil. A situação é pior na região norte, que faz fronteira com o país. Em Belém, a chegada de tantos indígenas venezuelanos fez com que a prefeitura decretasse hoje situação de emergência social. Fidelha... Você vai ver daqui a pouco no SBT Brasil. Em Porto Alegre, famílias homenageiam os 199 mortos na queda do Airbus da TAM há exatos 11 anos. Foi o maior acidente aéreo da história do país. A maioria das famílias recebeu indenização da companhia aérea, mas até hoje ninguém foi responsabilizado criminalmente. E ainda hoje, hein? Então sai daí. O setor da economia comemora bons números. Há 10 anos o Brasil não exportava tanto suco de laranja. Os produtores aproveitaram para suprir o mercado americano, que sofreu com a passagem dos furacões no ano passado. O Brasil já tem quase 30 milhões de vegetarianos, ou seja, 14% da população excluíram as carnes do cardápio. A conclusão é de uma pesquisa realizada pelo Ibope em 142 municípios do país. E depois de uma semana circulando por uma cidade de quase 300 mil habitantes, uma onça parda finalmente está sendo devolvida à natureza.